Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas e tardando o esposo toscanejaram todas e adormeceram, mas a meia noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Finde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro. E hospedastes-me. Estava nu. E vestistes-me. Adoeci. E visitastes-me. Estive na prisão. E fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão? E fomos ver-te. E respondendo, o rei lhes dirá, Em verdade vos digo, Que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, A mim o fizestes? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes e enfermo, E na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, Ou com sede, ou estrangeiro, Ou nu, Ou enfermo, ou na prisão, E não te servimos. Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo, Que quando a um destes pequeninos o não fizestes, Não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, Mas os justos, Para a vida eterna. E irão estes para o tormento eterno, E irão estes para o tormento eterno, E irão estes para o tormento eterno,